Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, seja bem-vindo a mais uma rotina da madrugada, um vlogzinho da minha noite, madrugada com a mandinha. Se vocês já gostaram do tema do vídeo, deixa o like, se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Já vamos começar como? Na atividade, vou descer pra pegar farmácia que chegou e pra pegar uma encomenda que tem linha lá embaixo também, entendeu? E é isso, noite agitada, nunca mais eu vou dormir. Eu desço e me deparo com isso, a criança na sala querendo abrir o presente, gente. Compramos duas Nelfs e duas Barbies, pra não ter problema. A Helena pode brincar com a Elenca, a Elenca brinca com a Elenca e é assim. Tão ansioso pra abrir, né, menino? Ih, tá tomando um toddy, propaganda do toddy de graça agora. Vamos descer, vamos descer pra pegar as coisinhas e é isso. Gente, subimos, tavam brincando com essas crianças, com essa arminha aqui. Juro por Deus, ela é perigosa, ela dói muito, né, Elenca? Dói muito. Papai fala com experiência, né, papai? Aí tem as Barbies aqui, tudo. A gente fala que essa aqui é a mamãe, porque ela é ruiva. Olha, a gente comprou duas Barbies, essa e essa aqui, ó. Aí a gente também tá na BBB, não posso mostrar muito pra não tomar direito doutorais. E é isso, olha aí. Olha, gente, colosinho novo. Coisa mais linda. Meu pai tá ali. Oi, pai. Pai, tira o Danoff, dói? Conta pra gente. Dói. Dói muito? Dói muito. Como é que você sabe? Conta pra gente. Ó, porque eu tô meio que eu tô meio. Eu tô meio que eu tô meio que eu tô meio. Então, por enquanto não estamos fazendo nada, a gente saiu do shopping, a gente tava no rodízio japonês, mas já tá batendo a fominha. Aí eu vou comer alguma coisa, né, mostro pra vocês. Enquanto isso, eu vou ver aqui o que vai acontecer na palhaçada desse BBB. Prova do líder. Gente, bebam água. Acabei de beber, bebê, peguei a aguinha aqui pra mim. E é isso, bebam água é importante. Cuidem dos seus rins. Gente, eu vou fazer biboca agora, né? Não sei se vai dar certo, entendeu? Minha mãe tava me falando como é que funcionava. E eu espero que dê certo. Aí tá tudo aqui, ó. Milho. Aí tem o medidor de tudo. Medidor de milho e medidor de óleo. Ligar os dois, três minutos e depois colar com óleo. Ligar na tomada. Ligar na tomada ali em cima. Vamos lá, gente. Quem acha que eu vou conseguir? Bate palco. Essa é pra quem duvidou de mim. Ai, calma. Tem mais pipoca aqui. Pra quem duvidou de mim, gente. Minha pipoca está pronta, gostosa e não está queimada, entendeu? Isso que é bom. A manduã não vai comer porque não me ajudou a fazer. Ah lá, gente, de preguiça ali. Não vai ter ajuda. Não vai ter ajuda, gente. Coloco minha pipoca sozinha. Peguei minha coquinha, gente. Isso aqui é zero porque a minha normal acabou. Socorro? Virei uma garota? Já vi isso? Já? Já. É bom. Ah, mas eu quero falar com a minha normalidade. Pois é. Gente, esse sal aqui é muito bom. Ele tem terra, tipo, sei lá. Enfim, muito gostosinho. Agora eu vou pro sofá. Não vou dividir minha pipoca com ninguém que eu não sou obrigada. Gente, a gente acabou de descobrir o filme da Sofia Valverde que a gente nunca, tipo, tinha ouvido falar, né, amiga? É, eu nunca ouvi falar. E a pipoca está se rindo. Porque a Amanda come que come. Gente, mentira. Está muito salgada, Nismin. Minha boca está ardendo. Estou salgando. Eu vou ter que pegar água. Está muito salgada isso aqui. Daqui a pouco o meu coração vai subir. Gente, eu amo. Olha isso aqui. Mostra aqui. Olha isso. Não tem muito sal. Para com isso. Alguns momentos depois... Gente, esse filme acabou. Eu nem sabia. Tipo, eu falei, nossa, se me dá, Sofia Valverde. Mas tem muito de gente. Tem a Mareça, tem o Mateus Ueta, tem a Mia Capaz, a Mia Jordão. Tem o Kaique Pereira, né? Pérez. Pérez Pereira. Eu acho que é Pereira. Mas quem? Eu não sei o nome do Caleb. Ah, é. Tem o personagem do Caleb. Gente, eu não sei quem é o menino, tá? Mas o personagem... Muito, muito chute. Muito chute. Falou assim, a menina já está no papo. Estava falando da Sofia Valverde. Ai, ai, esses meninos de hoje em dia. Ainda bem que meu namorado não é assim. Eu estou aqui na câmera dormindo. Ela vai me matar. Agora eu vou subir, gente. Então vamos bem quando chegamos. Vamos fazer a nossa skincare agora. Entendeu? E é isso. Gente, peguei a máscarazinha essa daqui. Olha, eu comprei ela já. E já usei ela algumas vezes. E ela dura muito. Nem mostrei minha roupa de cama na aula para vocês. Olha como que está bonita. Olha. Estão seis travesseiros aqui. Haja travesseiro, entendeu? Eu amo travesseiro, gente. Eu dormo com dois na cabeça e um na perna. Às vezes um na cabeça e um na perna agarrada. Eu não me lembro. Ai, gente. Ai, agora a gente vai passar isso aqui. Eu não tenho aqueles pincelzinhos para passar, né? Que seria o certo. Mas eu vou passar com o dedo. Está tudo bem. Está tudo certo. Agora eu vou passar... Assim. Ela gosta de mim, Amanda. Vai. Tem um cheiro muito bom, gente. Muito bom. Eu já fiz com o Driquinho. Ela é tipo ralinha mesmo. E depois que ela secar, ela vai ficar igual uma pasta dura na tua cara. Fica? Fica. Ela é para achar a pele hidratada muito saudável. É argila verde com extrato de chá verde. Para peles oleosas. Ótimo. Para a nossa pele mesmo. Mas as crises que eu tinha, tipo, de espinha ano passado melhoraram muito. Graças a Deus, eu não tenho nada igual àquilo. Que eu tinha muito. Entendeu? E eu comecei tendo espinha. Tipo assim, final de 2018, início de 2019. Eu já tinha bastante. E o meu loiro realçava as minhas espinhas. Tipo, realçava mesmo. Aí depois que eu voltei para a cor do natural do meu cabelo. As espinhas não realçam tanto. Eu não vou chegar aqui e falar, não deixem se abalar. Porque eu sei o quanto era difícil para mim. Entendeu? Então, tipo, procuram se cuidar. Vamos dermatologista. Não confie, tipo assim. Ai, truque caseiro. Em dois segundos. Não funciona. Não fica passando paz de dente na sua pele. Agride a pele. Queima a pele. Entendeu? Tudo que você fizer, gente. Faça com, tipo... Com o consentimento de um especialista. Isso. Com o consentimento de um especialista. Dematologista. Essas máscaras aqui. Elas não agridem a pele. Tipo assim. Eu faço só. De vez em quando. E eu faço só com produtos. Tipo, produtos realmente naturais. Eu não faço mais aquela argila preta. Que aí você pega ela e tac. Porque a minha dermatologista falou. Aquilo ali é cola com corante, basicamente. Entendeu? Aquela é de carvão. Que falam que é de carvão. Ela disse que é basicamente cola com corante. Falou para... Se eu puder evitar de usar. Evitar que é melhor. Gente. Peguei o pincelzinho de teu mulher. Para ter colocado aquele negocinho na cabeça mesmo. A Amanda acabou de me lembrar sobre. Você está cuidando de vários cabelinhos aqui. Ah, mas não tem faz mal não. Olha, gente. Peguei o pincelzinho. Que aí espalha melhor, sabe? Ah, mas eu gosto de quando eu uso a máscara. Minha pele, tipo, fica mais... É a primeira coisa que eu estou fazendo, gente. Essa máscara ou você nunca fez o que é? Não, essa máscara. Ah, tá. Eu gosto de fazer aquela dourada também. Sem ser a que puxa. A que descansa na cara. Tem uma também que você tira. Acho que ela é legal. Tem uma que você coloca, gente. Preta e espuma. Nossa, eu acho que... Eu já vi na internet. Eu já vi. Nunca comprei, não. Mas parece muito... Eu já fiz uma que você tira e vem um... Tipo, um lencinho e você coloca na cara. Isso. Aí você fica um tempinho. Pronto. Vai para ele estar todo uniforme agora. Gente, passou o tempo. E agora eu estou ansiosa para tirar... A gente estava fazendo... A gente estava fazendo um vídeo para o TikTok. Por isso que a gente nem fez nada durante isso. Mas agora eu vou dar uma surra na Amanda. Gente, a minha sobrancelha está toda colada de argila. Olha para isso que está com argila. Olha para isso que está com argila. Olha isso. Gente, olha isso. Olha, olha que dor. Gente, olha só a camiseta, gente. Não, não, não. Tudo tem limite. Vamos lavar isso agora. Gente, está aqui no banheiro. Amanda, acho que isso aqui é a porta abrindo. Olha. Nossa, eu não aguentava mais. Ai, está tudo duro. Nossa, que alívio. Olha. Gente, cara limpinho. Nossa, cara, porque é uma macia, amiga. Tipo, muito é uma macia. E alivia, tipo, vermelhidão de espinho e tudo ali. Toda coisa daqui que está, tipo, escatezando, que eu estou em casquinha. Porque o resto praticamente sumiu. Agora eu vou limpar. Isso aqui é ring light, tá? Que vocês estão vendo, é ring light. Enfim, eu vou... Eu estou usando álcool gel porque é álcool gel 70. E o meu álcool álcool, ó. Espirrou o álcool gel. Eu vou no coração. Você passa isso aqui. Mas, enfim. Isso, Amanda, muito bem. Olha só. Aí eu pego assim, olha. Eu boto um pouco mais pra cima. E limpo a parte de cima, tá vendo? Eu vou rodando. Mexendo o piercing. Passo atrás também, olha. Do piercing. Gente, pra mim não ordenando. Eu juro por Deus. Ai, meu Deus. É muito tranquilo. Muito tranquilo. Aí, olha. Enfim, passei em cima e agora eu vou passar embaixo. É isso. É muito fácil. E eu estou tomando uma soma do álcool. Muito fácil. Calma aí. Olha, passou o álcool. Acabou. Aí agora, olha. Amiga, não é possível. Amigo, meu arde. Eu também lavo no banho. Tá lindo. Olha, vamos jogar o no... Gente, vamos ver o meu jogo. Ainda não vim, hein? Nossa, cara. Amiga, quais são as regras? Meu Deus. Oi? Quais são as regras? Não sei, depende. Quer que valha nove? Não quer? Não quer? Olha. Gente, que jogo horrível. Tudo bem, tudo bem. Eu sei conviver com isso. Olha, gente. Meu jogo está muito ruim. E o seu, amiga? Amiga, você viu todo o meu jogo ali no espelho, né? Não vi não. Não vi não. Vi, eu sei que viu. Não vi. E aí, dois? Eu não vi não. Eu só vi uma carta vermelha que eu não sei qual é. Eu não vi, eu juro. Gente, meu jogo está péssimo. Amundinha vai ganhar de mim, sim ou sim. Não vi, gente. Olha só. Melhor de... São três partidas, tá? Tá. Melhor de três. Aí, quem perder, vai pegar a água pra outra. Gente, ganhei a primeira. Agora faltam mais duas. Gente, foi muito disputada. Foi muito disputada. As duas ficaram de uno. Foi muito. As duas ficaram de uno. Aí, a Amanda teve que comprar e eu consegui bater. Mas a Amanda largou mais quatro pra mim logo no início, quando eu bati o meu primeiro uno. Eu bati um dos dois meses. Quando eu bati o meu primeiro, ela largou logo mais quatro. Aí, eu larguei dois mais dois pra ela. Só pra ela prender comigo o buraco mais embaixo. E é assim. Gente, meu jogo... O meu também tá uma verdinha. O meu jogo começou assim, vai, maminha. Gente, o meu tá assim. Seguindo. Ai, ai, gente. Vamos lá, né? Eu começo? Ah, que bom. Eu já começo na merda. Amanda é minha pata. Amanda é minha pata. Gente, ganhei. Bate com essa carta. Incrível, incrível, incrível. Vamos ver o joguinho da Amanda. Pô, amiga, por que você não jogou isso pra mim? Tá aguardando pra quando? Como é que eu ia te jogar pra você? Aqui, olha. Não. Você que jogou? Foi eu que jogou. Por que que ao invés de você jogar um, você não jogou umas dois? Porque eu tava cheia de cartas e pensei que você tivesse, aí eu ia comprar mais. Ah, entendi. É, amiga, não foi essa vez. Ganhei de novo. Acontece. Uma pena mesmo. Gente, terceira seguida. Ela tem que ganhar agora, amiga. Poxa, eu tenho que ganhar. Ai, ai. Ah lá, ah lá, ah lá. Vai dar direito autoral no meu vídeo e a culpa vai ser sua, gata. Sua, sua. Pelo menos uma, né? Gente, foi roubado. Roubado? Mentira. Eu ganhei uma. A gente jogou mais dez partidos e eu ganhei uma. Foi roubado. Foi roubado. 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 Muito roubado. Juro. Meu jogo tava uma merda. Gente, foi muito roubado. E eu ganhei. Amanda, Amanda que embaralhou. Me suspeito, me suspeito. Pega minha água lá embaixo, é a aposta. Você perdeu. Vai, mãe, diga. Vai, amiga. Levanta a bunda. Eu vou, deixa eu só tocar. Vou colocar a minha música. Não. Não. Amanda, ela fica vendo no TikTok que ele é muito engraçado. Ele manda a mãe dele responder as perguntas por ele. E é muito bom. Muito, muito bom. Ai, gente. Ela quer morrer todos os vídeos do menino. Gente, foi muito engraçado. A gente tava vendo uns gêmeos também que fazem gêmeos. Gente, aqueles gêmeos. Eu não sei o nome deles, mas o vídeo é muito engraçado. O vídeo é tipo... Quantas vezes eu perdi o BBL? Aí a resposta era dezessete. O cara é dezessete. Ele não é dezessete. No vídeo tem mais graças. A gente fala não tem muito graças. Mas tipo assim, o contexto do vídeo é... Quem é raro é pra uma garrafada. Aí senta um na frente, o outro atrás. Os trás fazem a pergunta e tem que responder rápido. Senão, eles dão a garrafada. Mas se responder certo, eles dão a garrafada também. Tá bom. Enfim, incrível. Ah, não. O melhor foi o... Se fosse pra outra pessoa conhecer o menino Neymar, ele dava ponto pra bater... É o Neymar. Que merda. Que merda, hein, maninha. Muito bom, gente. Muito bom. Gente, eu nem mostrei pra vocês, mas a Manu trouxe água pra mim. E agora ela foi lá no banheiro. Já tá amanhecendo e a gente vai mimir. A gente tava fofocando. A gente entrou no Amigle pelo celular da Mandinha. Entendeu? E foi muito legal. Agora eu vou mimir, gente, porque eu não tô me aguentando. Eu ia falar saco vazio e não parei em pé. Mano, nem saco vazio. É bateria sem carga, não funciona. Entendeu? É isso, gente. Boa noite. Espero que tenham gostado dessa nossa rotina. Deixa o like, se inscreve aqui embaixo no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Não se esqueçam de me seguir no Instagram. E nem no TikTok também. Beijo. Tchau. 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 Tchau.